brócolis só assim agora tô trazendo pra vocês uma receitinha a galera que curte low carb fica atento que vocês vão amar um jeito super prático fácil e vai deixar seu brócolis muito mais gostoso e é só assim agora mesmo eu confesso que a jana fez essa receita e eu comi ela todinha né jana tudo tudo comi no almoço no jantar e até no café da manhã pra todas não tem horário né pra começar a receita não tem a pessoa pode comer no café da manhã pode comer no café da tarde é qualquer problema depende da pessoa mas ela é que é um perigo eu sou um perigo não você deixar como tudo é deixar ele com toda ela de uma vez só e a low carb é bom pra gente fazer low carb isso é uma receita como é que a gente faz receita para todos os gostos tipos e bolsos né essa receita é uma receita que pode ir adequada pra galera low carb a galera gosta gente eu amo low carb e aprovei essa receita anota que vocês vão gostar numa cumbuquinha coloca três ovos coloque 200 ml de creme de leite mexe 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 com um garfo mesmo você quiser um fuê para ficar mais chique você pode mexer não tem problema né mas aqui nós é com um garfo mesmo agora vamos acrescentar duas colheres de sopa de requeijão ai não gosto ai pode ser light pode ser sem lactose pode ser creme de ricota pode ser o creme que você quiser e tiver preferência tá se aperreio não terminamos de mexer o nosso creme agora reserve numa travessa coloque um pé de brócolis já cozido coloque 250 gramas de linguiça calabresa defumada naturalmente e artesanalmente de preferência se não tiver luta com as armas que você tem como é uma receita e é de vez em quando não tem problema que não seja aí essa calabresa já está fritinha tá em seguida despeja aquele creme que a gente deixou reservado então é a hora dele agora pega ele distribui por cima do seu jeito ao seu modo não precisa ficar bonito porque vai ficar gostoso vamos finalizar essa receitinha aqui ó com queijo mussarela a gosto pode ser queijo mussarela light pode ser mussarela de búfala pode ser mussarela zero lactose pode ser o que você quiser pode ser sem ela também quem não gosta fica à vontade chegou a hora de levar nossa maravilhosa travessa para o forno vamos deixar ela no forno aquecida a 180 graus por uma média de 25 a 30 minutos até ficar douradinho mais uma receita da jana sensacional estamos chegando ao fim mas antes de terminar já curte esse vídeo fala você tem que falar curte o vídeo só precisa envergonhar não pode ser envergonhado mas eu sou curta curta meu vídeo comenta marca as amigas marca as roupas das amigas é isso aí e segue ela pessoal vocês que gostam da minha receita é o padrão alex grande que eu ela me ensinou ensinei ela tá vendo que primeiro ela me ensinou a cozinhar eu sou padrão jana na verdade então tudo que vocês iam fazendo ela que me incentivou na cozinha eu era muito tímido no começo também né jana pra cozinhar assim é pra falar pra gravar essa sou eu mas aí agora depois de muitos anos na luta ela me ensinou e agora eu estou introduzindo ela de volta aqui pro youtube pro instagram e vai ser muitas receitas legais então segue ela que tá aqui ó tá na descrição tá nos comentários tá aqui no comentário tá com o sino tá pensando e vamos ver que eu já tô com fome já vamos lá e agora olha essa maravilha desse brócolis tu tem noção você nunca mais vai querer comer somente brócolis vai querer só enfeitar cheio de firula igual esse aqui certo então espero que vocês gostem até a próxima receitinha neste mesmo bate canal e até a próxima receitinha no canal